Na operação, foram apreendidas 29 redes estilo aviãozinho e 5 baterias. O material foi retirado da Lagoa do Imaruí e, de acordo com o tenente que participou da ação, os objetos estavam instalados de forma ilegal. Por isso, o recolhimento das redes. O que é permitido hoje? É rede aviãozinho estilo estrela, modalidade estrela. Coloca um ponto central e as redes vinculadas àquele ponto. Ainda de acordo com o tenente, essa é uma forma de prejudicar a reprodução das espécies. Eles acabam prejudicando a própria Lagoa, que é a fonte de produção deles, que é de onde vem o sustento dos pescadores. A área de monitoramento da Polícia Militar Ambiental de Laguna começa na região do município de Garopaba e vai até o Paço de Torres. Semanalmente, são feitas duas saídas com a guarnição nas Lagoas do Complexo e com o apoio das equipes em terra. Além disso, são oferecidos aos pescadores aulas de educação ambiental. Para fazer uma denúncia ou solicitar informações da Polícia Militar Ambiental de Laguna, basta entrar em contato com a central pelo telefone DDD 48 3647 4800. Obrigado. Obrigado.